Música Cara, eu tive uma ideia louca aí de levar meu dog pra curtir os últimos anos de vida Ele tá com uma doença renal, daí eu decidi levar ele pra curtir os últimos anos de vida Ele surfa, anda de skate comigo, aí eu não sabia como fazer isso sem dinheiro, né Daí eu tive a ideia da barbearia móvel, eu já tinha uma barbearia fixa Aí fechei, abri a móvel e me joguei com ele na estrada Música Ele, quando era menorzinho, ele foi no meu skate sozinho, cara Só que agora o skate, na verdade, depois que eu ensinei ele a ficar em cima, foi por necessidade Porque, porra, o cachorro gordão pra viajar o mundo, ele cansa muito rápido Ele anda uma quadra e ele tá morrendo já Aí eu resolvi mandar fazer um skate de um metro e meio Pra gente usar como transporte pra quando chegar nas cidades Música Mas aí pro surf, assim, a gente tava voltando em alto mar, de supe e tal Daí deu uma ondona e daí não tinha outro jeito A gente foi se equilibrando E ele foi, foi faceiro, assim, foi paradinho e tal Eu falei, porra, já vou pegar umas ondinhas com ele Agora ele, a doença, graças a Deus, tá avançando pouco, cara Porque, acho que ele tá sendo tão bem cuidado, assim, tá curtindo a vida Eu acho que é aquele esquema Se você tá no hospital, você vai morrer rápido, né Acho que se você tá fazendo o que você ama Vai prolongando a tua vida por mais um bom tempo Música Nossa SC faz como ninguém faz Música